Olá, crianças, tudo bem? A leitura de hoje é do livro A Nuvem que Gargalhava Colorido. Vamos ouvir com atenção? Era uma vez uma nuvem muito delicada, que vivia passeando pelo céu azul entre as outras nuvens branquinhas. E, de vez em quando, ela ficava apreciando as paisagens lá embaixo. Ela notava o verde das árvores, o vermelho das flores, o marrom dos galhos, além do riacho, as bonilhetas coloridas e outros animais, muitos fantásticos. E ela se perdia no meio dessas observações. Passava horas e horas. Só que essa nuvem não era como as outras, pois ela tinha algo diferente e mágico que a tornava única. Ela, quando gargalhava de alguma piada mal contada, algumas gotinhas coloridas saltavam. Não era qualquer cor que dela saía, e sim as cores primárias. A cada gargalhada, uma gotinha vermelha, uma gotinha amarela e uma azul caíam. E, como elas eram gotinhas de alegria, desciam brincando, dançando, rodando no ar, e, de vez ou outra, elas acabavam se trombando. E, desses esbarrões, novas cores iam se formando. Quando o vermelho se esbarrava no amarelo, uma gotinha laranja se formava. Mas, quando o vermelho se esbarrava no azul, uma gotinha roxa surgia. Nessas brincadeiras, o amarelo e o azul acabaram se tocando. E uma gotinha verde acabaram criando. E, assim, as gotinhas caíram, uma a uma colorindo cada flor lá embaixo. A nuvem admirada não acreditava que suas gargalhadas muita cor se formava. Espero que tenham gostado. Crianças, beijos!